E no vídeo de hoje, estamos aqui fazendo o melhor que podemos com aquilo que temos, correto? Então assim, eu adquiri aqui o suporte do celular, mas ainda não testei, não validei, tem dois aqui e no primeiro momento não ficou certo, mas vamos lá. O que importa é o seguinte, você tem imóvel para vender, tem imóvel para vender aí e está querendo vendê-lo, seja decorrente de herança, seja que você trabalhe com isso, não importa. Você quer vender o imóvel? Então fica até o final desse vídeo para você entender. Lembrando que nós estamos aqui com a meta de inscritos no canal, temos que bater 10 mil inscritos, para isso eu preciso da sua contribuição. Que é simplesmente, se você está sendo tocado por esse conteúdo, eu necessito que você compartilhe isso aqui, apesar de não gostar de ficar pedindo as coisas, mas faz parte do jogo da vida e aí nós vamos jogar conforme pede. Então vamos lá, eu recebi uma mensagem aqui de uma seguidora que me questionou, pediu um auxílio para poder fazer venda de um imóvel que está, que foi construído e precisa ser vendido, ok? Então ponto número 1, ela trabalha nesse segmento. E como ela trabalha nesse segmento, eu peguei e colhi algumas informações e essas informações você pode utilizar para qualquer área. Primeira coisa, quando se vai vender um imóvel, a primeira pergunta é, todos os envolvidos no negócio estão de acordo com a venda? O sócio, os familiares envolvidos, qualquer pessoa que esteja envolvida no negócio tem que estar de acordo. Uma vez estando de acordo, nós vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Divulgação do imóvel, colocar ali a placa, coisas da matrix mesmo, colocar a placa, deixar, por exemplo, numa imobiliária, chamar corretor, para fazer uma avaliação do local, do ambiente, para saber o valor que aquele imóvel vale naquela localidade no qual está instalado. Beleza, isso são coisas mais palpáveis, mais materiais. E agora nós vamos para a parte mais energética e espiritual da coisa, certo? O que significa isso? Tudo tem uma energia, tudo tem uma vibração. E o que eu quero dizer? E a vibração que o imóvel está enviando. Então assim, às vezes você precisa fazer uma limpeza no imóvel. Mas Alisson, o meu imóvel foi construído com essa finalidade. Como que eu vou ter que fazer a limpeza? O imóvel é novo. Ah, sim, o imóvel é novo. Mas será que o pedreiro, o encanador, o bombeiro, o eletricista, que fez o imóvel, que fez parte da construção, estavam felizes na construção? Será que eles não estavam com dificuldades? Será que eles não estavam xingando? Será que eles não estavam reclamando? Então isso é muito importante para você ter uma ideia daquilo que você está com relação ao imóvel. Qual a energia que está reverberando no campo do imóvel. Sim, mesmo sendo de situação passada, certo? Olha galera, dei o brilho na parada aqui. Olha como é que está o meu anel. Meu Deus, acabei de pegar eles ali agora. O anel e a pulseira que eu me dei de presente. Aí meu aniversário é na próxima semana. Olha que louco, mano. Agora sim o trem ficou zangado, hein? Então assim, você tem que pegar sobre a energia, né? A energia estava morta do ouro aqui. Eu fui lá e dei o banho de prata, a mesma coisa. Você tem que fazer a limpeza do imóvel. E limpar toda a situação envolvendo. Limpar fornecedores de produtos, porque geralmente pode ter acontecido que nesse imóvel houve uma queda de braço com seus fornecedores. Pode ter acontecido. Você durante a construção pode ter reclamado. Nossa, mas só gasto, só gasto, só gasto. Quantas vezes as pessoas constroem as coisas e pensam em gastos, em despesas e tudo mais, ao invés de pensar como em investimento. Isso é importante perceber. Então, feito isso, todos estão de acordo. Você pega ali e faz a divulgação e você começa a fazer a limpeza de toda a memória do imóvel. Toda a memória do imóvel. Desde o lote, desde os antigos proprietários, de tudo. Do habits, da prefeitura. Você tem que fazer a limpeza de tudo. Por que você faz a limpeza de tudo? Para que você possa deixar com que a situação fique pronto para a venda. E aí, como tudo tem energia, o imóvel também é uma energia. É uma abstração, mas é uma energia que tem consciência. Que ele tem uma consciência. Ainda que uma consciência que não é comunicável ainda. Ainda. Porque há uma forma de você fazer uma leitura intuitiva do imóvel para saber se ele quer ser vendido. Se ele já sabe quem será o novo comprador. Se existe alguma memória a ser limpa no imóvel. Tudo isso é muito importante ser realizado. Eu mesmo trabalho com uma empresa que me contratou para fazer toda semana a limpeza da empresa. Para você ter ideia, foi tão bom o serviço prestado com a limpeza energética do ambiente da loja. Que eu fui agraciado, presenteado com o Apple Watch. Vocês já viram esse vídeo que eu fiz. Certo? Então, o que eu estou querendo trazer para você? A limpeza é muito importante. Depois disso, você tem que passar para o próximo passo. Passado, já fizemos a limpeza. Passado, presente, fiz a divulgação, estamos todos de acordo e vamos construir. A finalidade da seguidora é, ah, isso eu quero construir. Então, você não pode colocar pressão para a venda. Não tem que ter ansiedade, não tem que ter pressão interna. Nossa, eu tenho que vender, senão eu não vou construir. Não. Já está vendido. E aí você vai manifestar o comprador. E aí você pode usar do que? Do seu desejo sincero e verdadeiro, a intenção de eu já vejo o comprador. Então, você tem que manifestar o comprador. Então, para manifestar o comprador, o que você tem que fazer? Quais são os passos da venda? De repente, você imagina alguém te ligando. Oi, você que é proprietário do imóvel tal, tal, tal. Aí você começa a conversar com ele. Aqui, por telefone. Você vai lá, mostra o imóvel. Você, ao mostrar o imóvel, você começa a deixar a pessoa sentir o imóvel e tal, sem pôr pressão. Quando você for mostrar, não pode pôr pressão. Porque corretor, vendedor, tem uma linha de pôr pressão interna que reflete no externo. Então, assim, deixa fluir com leveza, com naturalidade. E aí você vai, mostra, faz o seu melhor serviço, entrega. Vê se, de fato, aquele imóvel atende a real necessidade do cliente que está indo vê-lo, tá? E vê para poder ver se, de fato, a família dele vai ficar confortável ali naquele imóvel e tudo mais. Tenta sempre ajudar o cliente ao máximo. Qualquer cliente que chegar, você tem que ajudá-lo ao máximo. Hoje o trânsito está bem movimentado aqui, viu? Meu Deus, o que é isso? Ah, é véspera de feriado, né? Ah, é verdade. Então, a galera que está todo mundo saindo do trabalho agora. E eu ainda tenho sessão, agora ainda estou aqui conversando com vocês, né? Então, assim, você feito isso, você vai manifestar. Próximo passo, depois da pessoa ver o que é o próximo passo. Ah, vai tirar financiamento? Vai. Ah, não vai, vai ser à vista? Vai. Então, assim, próximo passo, fazer a escritura de compra e venda. Na hora que você faz a escritura de compra e venda, veja seu imóvel, né? Está com a bits certinho, com toda a documentação em dia da sua parte, tá? Ok, maravilha. Está pronto para ser vendido? Ok, maravilha. Aí, beleza. Feito isso, o que você vai observar? Você vai observar um outro ponto. Então, assim, eu já vou criar, eu indo lá no cartório, assinando a escritura de compra e venda. Assinando a escritura de compra e venda. Depois, você já vai lá e também já vê a transmissão, o registro dessa escritura de compra e venda. No cartório de registro civil. E aí, beleza. O comprador feliz com relação ao pagamento dos impostos, porque tem que pagar o imposto. Tem que sentir felicidade por pagar o imposto. Você está construindo uma casa. Então, assim, esse é o passo a passo para você pegar e fazer a venda do imóvel. Eu espero ter ajudado, certo? Caso você não sentiu que, de fato, fez sentido para você e quiser fazer um atendimento mais individualizado, aí eu vou levantar as informações e fazer isso. Porque, geralmente, eu também limpo o ambiente, limpo essas memórias, como eu disse. E, assim, eu tenho certeza que vai fazer. Inclusive, eu estou passando na porta de um imóvel ali que eu estou trabalhando ele espiritualmente, energeticamente, para a venda. Só que tem um problema. Por exemplo, estou trabalhando a venda desse imóvel. O que eu tive que limpar? Só para você ter uma ideia. Só para você pensar. Três casais que moraram nesse imóvel separaram. Então, o que você acha que tem a energia ali? Eu tive que separar a energia de divórcio. Porque quem quer comprar uma casa para divorciar? Ninguém, né? A não ser que chegue um comprador que já está na iminência, né? Ele e a esposa vai divorciar ali dentro. Mas eu, infelizmente, eu não deixei isso acontecer mais. Porque eu penso que casa é para a família, é um ambiente familiar. É um sonho. Então, assim, tinha aquela memória de separação no imóvel. Tinha, sim. Pensa, três casais separaram. Você acha que não tem memória? Tive que limpar. E aí, o que está acontecendo? Esse meu cliente, ele está em processo de divórcio. Peguei na fase do divórcio. Ele é o último. Ele foi o último casal a separar lá. E aí, eu estou fazendo a limpeza. Só que também, em contrapartida, está aquela briga, aquela nuance. Eu estou tendo que trazer clareza para ele no que se refere à questão de partilha de bens. Só que, por quê? O imóvel que ele mora foi uma doação do pai. Então, assim, tem todo aquele contexto, né? O pessoal apegado à matéria. Mas eu estou fazendo com ele todo um trabalho para poder ter harmonização interna. Beleza? Então, assim, espero ter ajudado esse vídeo sobre como vender um imóvel. Entender sobre as energias que o imóvel pode emanar. Todas as memórias que precisam ser limpas. E é isso que eu faço quando eu atendo para a limpeza e manifestação de venda de imóveis. Beleza? Um beijo no teu coração. Obrigado pela calona. Eu acredito que você vai pagar pela carona. O que é pagar? Dá o like. Dá o like aí. Paga a carona sua aí. Dá o like e compartilha com mais pessoas para a gente atingir 10 mil pessoas ainda este mês. Beleza? E se não atingir, está tudo bem. Porque está tudo fluindo como tem que fluir, como tem que ser. Estou sendo o mais verdadeiro possível como eu sou. Esse sou eu. E é um prazer poder te ajudar aí. Estou chegando em casa. Agora eu vou prestar atenção. E depois eu vou testar esses instrumentos aqui que eu comprei para ficar um vídeo bem bacana para vocês. Tá bom? Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!